E aí galera do YouTube, agora eu vou ensinar vocês o novo método de ligar Moto E sem apertar o botão ligar Você vai receber praticamente quase todos os Moto E e se não der certo, no final desse vídeo aí tem outro procedimento Que vai ajudar você também a ligar o Moto E sem o botão ligar A única coisa que eu peço a vocês nesse vídeo, se você deu joinha pra fortalecer, se inscreve no canal Nesse botãozinho aí se você não é inscrito, ajuda demais a sua inscrição, o seu joinha Valeu você também que contribui no Pix aí, tamo junto sempre aí Se você tá precisando de algum produto, algum celular e não sabe onde comprar, o celular comprar, alguma coisa assim Vou já disponer pra você nesses produtos aqui, então clica aí também, você pode achar um celular com desconto aqui né Vamos lá, eu tô com esse Moto E aqui, o que você vai precisar pra poder iniciar ele? Só o seu carregador, só o seu cabo aí plugado Qualquer cabo, você plugue ele na tomada, o que você vai fazer? Você vai segurar a tecla de volume mais e botar o cabo, presta atenção aí parceiro Bota o volume mais e o cabo, e seu celular tem que tá carregado né Volume mais e bota o cabo, espera um pouco Vai aparecer esse comando aí, tá vendo esses comandos aí Você vai navegar apertando o volume pra cima até que a seta fica aqui no nome normal A última opção, tá vendo aqui que a seta tá virada pro nome normal, boot Aí você vai confirmar com o volume menos Confirma com o volume menos, aí você pode tirar do cabo aqui agora Aguarda um pouco Aguarda um pouco aí Deixa até aqui pra vocês verem Pá, 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 pá Tá ligado com o meu parceiro raposo aí né Pega o dia da criança Aguarda um pouco, aí ele iniciou galera Sem pra apertar o botão de ligar Bom galera, o vídeo de hoje foi isso aí Se você não conseguir com esse procedimento aí Vai ficar disponível pra você esse vídeo aqui agora Então, o primeiro comentário desse vídeo é na descrição Tamo junto sempre Se inscreve no canal aqui no inscrito E é nóis, valeu!